Vacinação. Brasil já aplicou mais de 122 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Levantamento junto às secretarias de saúde aponta que 88,7 milhões de pessoas tomaram a primeira dose e 33,7 milhões receberam a segunda dose ou vacina de dose única. No total, 122,4 milhões de doses foram aplicadas no país, segundo dados do Consórcio de Veículos de Imprensa. O Brasil já aplicou mais de 122 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até este sábado, 17. A população totalmente imunizada contra a Covid no país, aqueles que tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a doença, chegou a 15,93%. O balanço da vacinação deste sábado aponta que 88,707,871 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até às 20 horas. O número representa 41,89% da população brasileira. Os dados são do Consórcio de Veículos de Imprensa e foram divulgados às 20 horas deste sábado, 17. Desde o início da vacinação contra a Covid no Brasil, em janeiro, foram aplicadas 122.422.812 doses aplicadas no país, levando em conta as primeiras e as segundas doses, além das vacinas de dose única. Neste sábado, o país completa seis meses de imunização contra o coronavírus. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 671.588 pessoas, a segunda em 357.816, e a dose única em 77.994, um total de 1.107.368 doses aplicadas desde o último levantamento. A informação é resultado de uma parceria do Consórcio de Veículos de Imprensa, formado por G1, o Globo, Extra, o Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro. Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do Estado. O Consórcio de Veículos de Imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.